Música 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 Ei galera aqui em Fala Felipe Estou fazendo um vídeo com minha mãe Oi galera mãe do Felipe E vamos jogar T-T-T Underline Princess Kratz Underline Beta O CS gol O CS gol E não sai Música 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 Ah é terrorista tchau Sério Não sei, eu matei um carinha na faca Eu peguei uma montanha de arma Ai, ai, atrás Putz, tem atrás Ih, tem um porco ali Tem um porco ali Tem um porco Olha o porco ali Vou matar alguém que eu tenho que pegar uma arma Tem um porco no meu time, né Pega, putz, pegou a arma Putz, pegou a arma Matei, matei, morri Mano, eu devia ter Eu vou mudar de equipa Pronto Eu morri Eu toquei de equipa Eu sou Escolher a equipa Contraterrorista O inventário Olha que legal E tudo isso Robote Alfred no Siné Agora nem vi o cara perder, né Ele morreu, ele morreu Olha o Creeper ali Creeper Ele explode os terroristas também, ou não? Não sei Eu não queria tocar Não dá pra mudar pra contra-terrorista Não, terrorista Olha o Alfred, mano O Alfred é muito ruim, velho Vitor de terrorista Por quê? Eu não sei Porque a gente só tem dois na nossa equipe E agora Ah, terrorista agora Vamos ganhar Olha o que eu tenho aqui Traitor Tá, vamos matar porquinho Dá pra Dá pra subir um porquinho Eu tô aqui aventurando num porquinho, né Você tá em cima do porquinho? É, o Creeper mata Oi, Creeper Oi, Creeper Tu mata, Creeper Tem uma espada De gandinho de fumaça Olha o Creeper aqui, ó Ih, eu já me achei com a arma Porque eu já tô com a arma O outro Creeper ali Acho que a galerinha ama Creeper Tá, mano Eu vou matar o bloco de Alfred Vou usar a arma aqui, né Eu tô com a Mac Olha a minha casa Que linda Legal Eu nem preciso fazer nada Que a gente já ganha Não quero matar o Alfred Depois eu mato o Josh Pronto O Wallace morreu já Nossa, mano Já montei o Alfred Fica bem pistola Tem um laguinho, ó Opa, tem uma sniper aqui Opa, achei um easter egg aqui Tem um laguinho Eu tô vendo os Creepers O peregrino O momento ele tá dormindo No, headshot Alfred Ai, caralho Ele é muito bom Já mataram o Josh Já mataram авно Tudo bem T willá Tull no Tull no Man Essa aqui Ai, tchau. Tem ninguém, não. Não, não. Mata, abre. Ih, tá bem. Tem uma... Toca, toca, toca. Eu vou tocar Mas quando o Sousa Eu não sei tá cagando Tô feliz Ai eu bati Mas então galera Eu vou ficar no vídeo aqui Tchau É que eu acabei O vídeo Então Falou Fala falou Fala falou Falou Tchau 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 Tchau